Beleza pessoal, tudo bem? Estamos voltando com mais um vídeo resolvendo as questões dessa prova da UEMA que foi realizada em junho de 2023. Vamos a mais um vídeo. Questão 35 trata de mediana ou valor mediano, que é uma medida lá de estatística, tá bom? Que busca o valor central em uma relação de dados. Esta questão já te diz o que você tem que fazer, assim como em outras questões do vestibular da UEMA. Sempre traz dicas de resolução. E aqui tem os dados das medidas de glicemia de 15 crianças. Ou seja, temos 15 dados aqui. E ele está querendo exatamente o valor mediano desta amostra. Como ele te diz, você tem que colocar em ordem, beleza? E aqui eu já fiz isto, colocando em ordem os valores, tá certo? Que vai em ordem crescente, do 55 ao 83. Procurando o valor mediano, como são 15 dados, então nós podemos separar aqui em 7. Nesta parte tem 7 dados. E aqui também tem 7 dados. Você pode conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, este valor 64, por estar no centro dos 15, é o nosso valor mediano. Portanto, o item C. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.